Aí eu vou ter agora de tirar esse caboflete aqui, que ele é fácil de tirar. É só puxar ele aqui para a esquerda e levantar que ele sai. Que eu já adiantei aqui tirando esse, levanta e tira o caboflete. Agora eu vou tirar o carcucho. Se você chegar aqui e tentar levantar, ele não vai sair. Então, você vai ter que vir aqui com a chavezinha, atrás do cartucho. Ele tem, de lado aqui você levanta, tem um braço, uma travazinha aqui, você levanta atrás. Vou pegar uma chave maior, levanta atrás, a coisa sai sozinha, tá vendo? Saiu o primeiro, saiu o segundo, saiu o terceiro. Esse aqui eu tenho que fazer desse lado aqui. Saiu o quarto. Agora eu vou molhar aqui com essa aqui. Sim, vamos tirar as borrachas aqui. Cuidado para não cortar as borrachas. E vamos tirar aqui, que cor é essa aqui, essa aqui. Esse aqui é o preto. Essa aqui é o azul. O azul é a cor que não está saindo nada. Então eu vou pegar a minha seringa. E vou puxar essa tinta aqui. E agora eu vou formar aquele capítulo. Vamos lá. E deixa eu criar a minha seringa. Essa aqui é a nossa principal. Então eu vou pegar um centro de abril. Psalm 14ших de abril. Então eu vou pegar aqui umà of expense abril. Agora eu vou pegar aqui um objetivo. E vamos tirar o meu aumento do abril. овать o abril do abrilor 알았어, assim, eu vou pegar o primeiro passo. Agora vou segurar aqui e vou colocar essa tinta de volta aqui no recipiente. Vou segurar aqui. Vou segurar aqui. Vou segurar aqui. Vou segurar aqui. Vou botar a mão aqui com a tua mão. Segura aqui. Não, só segura aqui. Segura ela aí. Vou puxar essa tinta aqui. Tá vendo? Essa aqui tava sem sair tinta também. Tá muito tupido. Agora vou puxar o amarelo agora. Segura ela aqui. Tá muito tinta aqui. Vou puxar o amarelo. E vou puxar preto agora. Pra sua esposa, Fabiana. E também pra... Comércio e Nivaldo. Na oficina. Marcos Amassados. É só saber o que eu vou continuar na programação. Bom dia aí pra vocês. Ouviu, Marcos, a programação. Bom dia. Tudo de bom? Eita. Eita. Onde sai? Tem um bofetito. Desceu. Desceu a tinta preta. Agora vou recolocar os cartuchos aqui. Só dar uma olhada aqui. Acertamos. E colocar os cartuchos. Colocou. Apertou e ele encaixa. Agora vamos botar a impressora. Tinta pro local dela. Colocou. Um. T 경b. T ties. Tatro. Tento tudo. Colocando a pinta Vamos voltar Aqui a Colocar aqui de novo Coloquei aqui E pegar a trava aqui da pinta Colocar a trava da pinta aqui Cadê o parafuso Ela tem um cachezinho aqui Vou colocar Colocou que ela já travou Agora pegar uma chave Colocar o parafuso aqui na chave E vamos apertar Essa chave que eu peguei E fio Aba a tampa dela Um pouquinho aqui Bota a mão para lá Colocar o parafuso aqui na chave Colocar o parafuso aqui na chave Pronto Pronto aí fechei já Agora vou tampar aqui os recipientes Colocar aqui no lugar E abrir aqui o reservatório que estava fechado Agora pessoal eu vou fazer o seguinte Vou alterar aqui o modo de impressão que estava normal E vou colocar a impressão em alta qualidade Pronto é isso é mais um vídeo Vou pedir aí para vocês Se possível quem pudesse curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal Está aí a limpeza e a manutenção aqui da Epson Que ela parou de funcionar e imprimir uma das cores Então o procedimento é esse Então aguarda aí que vocês curtam e compartilhe o vídeo Se inscrevam no canal E aí